Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quarta da Firma, você morre. ...episódios do Tropa 2. Sim. O Tropa 2 já foi um negócio mais... Segurou, né? Não vazou. Devia ter esse medo de vazar também. Deve ter sido super sigiloso. Como é que foi o processo de criação ou de retorno ao personagem e tal para o Tropa 2, cara? O que você lembra de histórias curiosas nesse sentido? Cara, o Tropa 2 foi uma história curiosa. Eu não conhecia o que era uma atuação de milícia. Eu não entendia. Já ouvia falar, porque na época era mineira. Não era milícia, era polícia mineira. Já tinha esse termo que eu usava, né? E você ainda estava no Lins? Já ainda estava lá. Ah, então lá não tinha ainda. Ah, não tinha. Não tinha, é. Eu tinha uma visão muito clara. Não tinha uma visão muito clara. E aí eu falei para o Pimentel... Pimentel falou assim... Cara, eu vou trazer um cara aqui para tu conversar com ele. O cara é meio brabo e tal. Vai ser bom. Aí um dia eu chego na preparação e está o cara lá com uma pochete atravessada. Tu lembra da cena da lancha? Que o Fábio está passando óleo na mulher? Lé. E eu estou... Fábio, namora tua mulher aí. Eu pego o telefone e falo... Fala sem alma. Sem alma foi o apelido que eu dei para esse cara. Porque eu olhava para ele. Ele não tinha nenhum tipo de expressão. Tu não sabia se o cara estava puto. Se o cara estava curtindo o Tanita, tá ligado? Aí eu fui trocar ideia com o cara. Aí eu falei... Pô, irmão. Obrigado aí por você ter vindo e tal. Aí o cara... O cara não tinha expressão, irmão. Aí eu falei... Pô, queria entender um pouco aí do universo e tal. É claro que é um... Ele era um miliciano? É. Ou era do tráfico? Era miliciano? Não, não, não. É. Tipo, ele estava ali. Tá, tá, tá. Mas ele não era nem policial e nem bombeiro. Ele era um cara que estava lá fazendo... Porque geralmente tem isso, né? Que quem compõe a milícia... Aí tem ex-militar, ex... Diz o próprio Rodrigo Pimentel. Que hoje em dia já não é mais assim. Já não é mais assim? Diz o próprio Rodrigo Pimentel que não. Eu não sei. Eu sei que o cara não era... Eu não conheço. Não era ex-policial, não era ex-bombeiro. Era um cara que estava lá. Era um cara maluco lá. Aí ele falou assim... Aí ele começou a falar comigo. Eu falei... Pô, e... Como é que é essa atuação? Eu vou fazer uma cena assim. Eu contei um pouco pra ele da situação. Aí ele falou... Eu sou açougueiro. Aí eu... Pô, eu sou açougueiro, né? Porra, a minha cabeça... Puta. Eu não vou saber que... Pô, Rafael. O cara, pra mim, pega o arrego do açougue. Então, todo mundo... Porra. Todo mundo que mexe com carne vai pagar uma pratinha lá pro cara e tal. E tá tudo certo. Porra, meu irmão. O cara tem um esquema dele lá. Paciência. É, paciência, né? Eu falei... Pô, tu trabalha com carne, essas coisas e tal. Falei... Não, 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 não. Aí eu quando tenho que limpar a área lá, eu executo, recorto. E depois eu sumo. Caralho... Meu irmão, eu vou te falar. Quando ele falou... Você que ficou sem alma. Não, não. Quando ele falou... Meu irmão, eu fiquei... Sabe quando eu fiquei parado assim, meu... Saiu o meu... Meu espírito saiu... Não, sem alma. Você que ficou sem alma. Ficou só a casca ali olhando pra ele. Aí ele explicando que quando tinha sangue, tinha que jogar farinha, fazer uma pelota. Aí o cara expressou até um brilho, né? No olhar, falando sobre aquilo ali. Aí eu falei... Porra, maluco. Eu tô rindo, mas é de medo. Não, o cara morreu até. Bom, morreu. Depois eu até perguntei pro Rodrigo. O cara aí... Até morreu esse cara aí. Então foi uma experiência bem complicada, irmão. Porra, pesadíssimo. É, bem complicado. Tanto é que tem aquelas cenas lá do Pierre retirando o dente da caveira. É, faz uma coisa. É, meu irmão. Tem uns negócios esquisitos, né? Porra. É, não. E eu com o cara ali, eu tentando bancar uma de... Tô forte aqui. Pachão, caralho. É, isso aí. Irmão, tá maluco. Fiquei gelado. Fiquei gelado. Nossa senhora. Foi uma coisa meio... Eu tô contando aqui, eu já fico impressionado. Foi uma coisa esquisita. Foi uma coisa esquisita, entendeu? Mas foi só esse episódio assim que deu... Uma... Só. Só. É. Só essa coisa leve e eu achando que o cara trabalha com... Caraca, mané. Pesado. Pesado, pesado. Mas no Tropa 2, você... A sua preparação, já que você tava acostumado, você voltou tudo aquilo, aquele cenário, aquele convívio com o ódio diário, ou você já tava mais tranquilo porque você já sabia aonde tava o Rocha dentro de você? Não, no Tropa 2 só acabou quando acabou. Só em abril que eu fui desacelerando aquele processo ali. E voltou tudo de novo. Do quê? Do 2? Não, o processo. Aquelas coisas que você falou, que você tava no ódio, você tava... Então, permaneceu até o final da gravação. Aquilo ali foi 4 meses, filho. Foi, foi 4 meses. Foi ali bem, bem complicadinho, bem complicadinho. Mas também, então quando acabou, você aliviou, né? Não, aliviou, aliviou. Foi quebrando, né? O ritmo de tudo. Porque tem uma coisa também, não sei, mas... Esse processo da Fátima, ele é muito bom, mas ele não te tira de lá. Eu acho que talvez tivesse uma... Ou até eu pudesse procurar ela e tentar alguma ideia... Pra você ir se desligando, né? Se dar uma desligada. Porque foram muitas cenas e repetidas e muito tiro. A energia, ela é caótica, entendeu? Ah, posso imaginar. É, foi diferente. E lá também, você ganhou a cena mais uma vez e mais... E cresceu, né? É, é o que eu falo, para grandes conquistas, grandes renúncias e perdas. Então, eu perdi algumas coisas no sentido de... Pô, perdi um pouco daquela minha serenidade, perdi um pouco da minha paz, porque não tem nada a ver com aquilo lá, né? Sim, sim. Então, você se desconfigura todo durante o período, paga um preço pra poder acontecer alguma coisa naquela magnitude. Valeu a pena? Pô, claro que valeu. Que tipo de preço você pagou, assim, que você possa falar? O preço de quase ter que me separar, de quase... É um preço, né, cara? De não estar bem com a família, então... Não é uma coisa boa. E a família... Como é que a tua família interpretava isso? Porque devia ser difícil, né? Ah, difícil. O cara de convívio legal, tranquilo, do nada chegou... Difícil, cara. Ah, um monstro. Difícil, porque foi um baque. O processo Tropa 2 foi um furacão, cara, que entrou na minha vida. Foi um furacão, Rafael. A gente não tá falando de uma carreira onde ela foi galgando, galgando, galgando... Não, já foi uma prova de fogo. Foi um salto quântico. E pancada. Foi um desafio. Fazer cena com arma, com tudo... Não é fácil. Não é um estúdio onde você tem ali o G-Curso. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Tem as variáveis, né, cara? É. É bem complicado. E no... Desligou a câmera aqui, Gabriel? A minha câmera desligou? Tá, deixa na dele e vê aqui o que tá rolando. Tá ligado? Quer ir no banheiro? Quero. Vai lá, pode ir. Vamos no banheiro rapidinho, galera. Tá bom. Bota na central aqui então, Gabriel. Rapidinho. E aí E aí